Escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se o for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Terceira carta de João, versículos de 9 a 12. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o bem é de Deus.